E agora, muitas nos perguntam, quais são as meias que nós recomendamos? A que nós recomendamos e usamos são as meias Stense da Califórnia, norte-americana, excelentes e geralmente são usadas principalmente com loafers, tem muita gente que acha que tem que usar o loafer sem meia, não, o loafer inclusive para dar mais conforto seria o ideal usar uma meia, uma meia que dê destaque ao calçado, muita gente também pergunta se a meia precisa combinar com a calça, não precisa combinar com o sapato, também não, depende do estilo de cada um, nós recomendamos estar lá no nosso site, todos os nossos sapatos que foram filmados ou fotografados com essas meias, eles vão aparecer os links diretos para o site da Stense. Legenda Adriana Zanotto